Machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, seu filho da puta Zay DJ NPC Soca com vontade Meu nome é Larissa e eu adoro sempre mais Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Vai DJ NPC, soca com vontade Soca, soca com vontade Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me toca a peruca, se você da puta Machuca, machuca